Olá, amigos, tudo bom? Hoje eu vou trazer um projeto de um restaurante que eu fiz nos Jardins, aqui em São Paulo. Os pratos são pratos franceses, tem também os vinhos da França e tal, mas a rede é de Nova York, então um restaurante que tem em Nova York, e esse é o primeiro que tem aqui no Brasil. Então todo o conceito já veio de lá, a gente só fez a adaptação dos equipamentos. Vamos entender um pouquinho melhor da casa. Então é o seguinte, a gente trabalhou basicamente esporte duplo de R70 com recuante ofuscante, R70 de LED dimerizável e meio que uma trama, esses esportes são orbitais e a gente jogou para as mesas. Dá para ver aqui, ó, esses pilares, né, de perfil metálico, um perfil I, dentro do perfil, peraí que eu acho que tem um detalhe que explica melhor, ó, dentro do perfil eu coloquei uma mini de croica, foco fixo, aquele spot... Pô, meu Deus, como é que chama o spot? Bom, a gente vai chegar nos produtos, tem o nome lá do spot, e ele é um spotzinho de 6x6, que coube dentro do perfil, então a ideia, até aqui a ilustração, é fazer o pilar, né, virar um elemento luminoso, assim, aqui no ambiente. O que mais que a gente tem? Os equipamentos decorativos, então tem esses lustres de cristal preto, e com velinha de LED também dimerizável. Agora eu acho que até aí é o convencional. O que foi diferencial aqui da iluminação, que eu acho que vale a pena a gente comentar no vídeo e estar estudando, é a questão do... do sisteminha de controle. Então estava especificado que era necessária uma mesa, uma mesa de luz, DMX 512, com protocolo DMX 512, com pelo menos 12 canais na mão, que são aquelas pistas deslizantes para você controlar. E eu achei meio estranho, porque geralmente se usa isso com equipamento de iluminação sênica, aqui a gente só tem equipamento de iluminação arquitetural, que é um lustre decorativo, spots e tal. E aí a gente foi fazendo as trocas de e-mail e definindo e revisando e tal, e aí eles falaram, olha, não é para ser sistema de automação que tem todos esses controles. A gente quer um sistema de iluminação sênica mesmo. Por quê? Tem aquele negócio... Bom, primeiro assim, durante o dia é normal. Então durante o dia a casa funciona como um restaurante convencional. À noite tem uma proposta de balada, tem DJ, tem uma cabine ali no meio, e ali fica essa mesinha de luz. E tem aquele negócio do champanhe, da entrega do champanhe com foguinho, e vai todo mundo e faz um... É um processo ali de entrega e tal. E aí você faz aquela dinâmica na iluminação, então chama atenção, né, porque os lustres começam a piscar e tal. E fica com vida, assim, porque você olha, você parece uma coisa meio clássica, assim, meio amarrada, e de repente aquilo ganha uma vida, a luz dá uma vida, é isso que é muito bacana. Então quando entra o DJ, é aquela coisa aqui que... É mais variação de luz, assim, não é uma coisa que faz preset pra ficar tum, 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 não é isso. É mais momentos, dá uma... É uma oscilada, assim, na luz, é muito legal, eu gostei. Uma ideia boa. Um pouquinho mais a casa, o bar, a entrada. Aqui a gente trabalhou com embutidinho de piso, né, na calçada, aqui nesse canteiro. Tem também essas arandelas. Nossa, mas é tão ruim ver aqui que eu não consigo ver nada. Tá vendo aqui as arandelas tem ao longo de todo... Nas duas laterais. O que mais que a gente vai ter? Também essa aqui é essa área externa. O Anjou, que é o de cristal preto, no site da elunato.com.br. Ó, tem o link aqui na descrição do vídeo, vai pro blog, tá tudo lá, dá pra comparar os preços também. Tem a velhinha, muito legal essa velhinha, de 5 watts, com a basezinha prata, da Estelatec. Dimerizável, com o bulbo cristal, chama, torcidinho, ou o Sport, que eu esqueci o nome, o Fit, também da Bela. Dimensões bem reduzidas, alumínio injetado, super discreto, é um furinho, assim, de luz. E aí você põe uma mini de croica dentro e a gente trabalhou com essa Evo, que é dimerizável, é um LED-COB, corpo de alumínio. Pra conseguir um fluxo legal, né? Basicamente esse aqui, foi tudo que foi usado no restaurante internacional, que chama-se Bagatelle. Fica ali, ai, eu sempre esqueci, a uma da rua é, é que desce, não é a pá de João Manoel. É a ministra que sobe, é a pá de João Manoel, é que desce. É, nos jardins. E acompanha aí os vídeos, se inscreve lá no newsletter, é só acessar o www.ilunato.com.br Que toda segunda-feira eu faço um resuminho dos vídeos da semana, envio um e-mail. E não esquece de dar o joinha, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.